Vamos a Brasília, onde está Délio Rocha, que traz informações da política na capital federal, movimentadíssima ontem, com a agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro. Délio Rocha, boa tarde pra você. Joel Sujordani, boa tarde pra você, boa tarde a todos no Piauí. É isso mesmo, Joel, só a capital federal muito movimentada. Ontem, a Frente Parlamentar da Agricultura se reuniu e definiu o novo nome para a pasta da agricultura, a deputada Tereza Cristina, que é uma indicação, então, das lideranças ligadas ao agronegócio. Ela que é a presidente aqui da bancada no Congresso Nacional. Agora, neste momento, Joel, só estou aqui no Salão Verde da Câmara, ao lado do deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, ele que foi o nono deputado mais votado no país, com quase 350 mil votos, e é um dos deputados mais atuantes no país no combate ao crime organizado, no combate às milícias. Ele que só anda aí com segurança reforçada, é um homem muito visado, e que agora é deputado estadual no Rio, mas está vindo para a Câmara Federal para continuar o seu trabalho aqui em Brasília. E isso, Joel, só esse momento é que acontece no dia em que a Polícia Federal realiza uma grande operação no Rio de Janeiro, a Operação Furna da Onça, em que tem 10 mandados de prisão contra deputados estaduais do Rio de Janeiro, sendo que 3 já estão presos, e esses mandados de prisão aí alcançam outras 12 pessoas. Eu queria até começar essa entrevista, deputado, falando a situação do Rio de Janeiro realmente muito crítica, deputado, são denúncias contra a cúpula da Polícia Civil, como a Polícia, como um todo, Polícia Militar e Civil, denúncias contra o governo do Estado, contra a Assembleia Legislativa, como o senhor acompanha tudo isso? Primeiro com muita tristeza, né? Ninguém comemora a prisão de parlamentares, governadores, mesmo sendo meus inimigos políticos de longa data, essa não é uma notícia que traga felicidade, né? É triste ver o Rio de Janeiro chegar a esse ponto. Você tem hoje, depois de 12 anos do governo do PMDB do Rio de Janeiro, um ex-governador preso, dois ex-presidentes da Assembleia Legislativa presa, ex-líder do governo preso, e agora mais 10 deputados estaduais presos por um grande esquema de propina, que tem consequência direta na vida das pessoas. O Rio de Janeiro com uma quantidade muito grande de desempregados, com uma crise econômica profunda, a crise que chega nas escolas, nos postos de saúde, a vida das pessoas sacrificadas, principalmente pelo tema da segurança pública, não só a milícia, mas também o tráfico, um número crescente de homicídios na cidade, todos os índices de violência crescendo, mesmo com a intervenção do Exército lá, isso não melhorou, o quadro da violência só aumenta, porque não se faz uma ação preventiva, não se valoriza o trabalho da polícia, não se faz um trabalho de inteligência. Então, é com pesar que eu olho, mesmo tendo sido uma das pessoas que mais denunciou o PNDB, é com pesar que eu vejo isso. Mas que bom que tem um setor do Ministério Público Federal investigando, essa operação Furna da Onça, implementada hoje no Rio, ela é consequência da cadeia velha, a primeira operação da Polícia Federal, e que de alguma maneira a gente espera que tempos diferentes venham a partir desse ano. A gente teve uma eleição difícil no Brasil, também no Rio de Janeiro, uma eleição muito polarizada, e por isso a democracia deve ser reforçada. Por isso o direito à diferença e o Congresso vai ter um papel muito importante num debate que eu espero que seja sereno e propositivo. Gostaria de ter uma pergunta do estúdio do Joel, senhor. Deputado Marcelo Freixo, boa tarde para o senhor. Bom, primeiro eu queria começar falando a respeito da situação no Rio de Janeiro. O governador eleito nem estava cotado para estar ali no segundo turno, chegou, chegou bem, e depois que assumiu, deu entrevistas falando que no Rio de Janeiro é preciso abrir fogo contra quem estiver com o fuzil na mão. Repercussão enorme, ele na condição de juiz, deu uma conotação ainda mais grave para a declaração. Como é que o senhor avaliou aquela declaração, e como é que o senhor pretende trabalhar nessa relação com o governo do Rio de Janeiro? Olha, o governador eleito, ele foi eleito, enfim, democraticamente, é importante que a gente diga isso, foi uma surpresa, sim, até quatro dias da eleição ele estava em quarto ou quinto diante das pesquisas, mas enfim, ele foi eleito e ele deu declarações que, no meu entendimento, são declarações muito inconsequentes para quem vai governar um estado com a complexidade do Rio de Janeiro. ele reafirma que vai atirar para matar, que vai matar. É bom dizer que ninguém está questionando isso porque quer defender bandido, não se trata de defender bandido. Mas a maior apreensão de fuzil da história do Rio de Janeiro se deu no aeroporto Galeão, feito com investigação, com inteligência, sem nenhum tiro. Se a polícia matar e morrer resolvesse, o Rio de Janeiro já era suíça há muito tempo, porque a gente nunca fez outra coisa. Só para que vocês tenham uma ideia, para quem está no Nordeste, para quem está em qualquer outra região que não é tão próxima ao dia a dia do Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro hoje, oficialmente, mata seis pessoas por dia e morre um policial a cada dois dias e meio. Esses são os números da segurança pública do Rio. Então, você achar que matar mais e morrer mais é a solução, a gente nunca fez outra coisa. O que a gente esperava é que se investisse mais na qualidade da ação policial, se investisse mais não só no salário, mas nas condições de trabalho dessa polícia, na capacidade de inteligência, na capacidade de controle de armas e munições. Proposta não falta. Eu mesmo presidi, além da CPI das milícias, uma CPI de tráfico de armas e munições. Tem um conjunto enorme, mais de 50 propostas, que a gente poderia, com menos recurso, mais inteligência, poupar vidas. Inclusive, principalmente, a vida dos policiais, acho que nessa esfera de você matar, você também morre. Os números estão mostrando isso. Deputado, por falar em solução, nós temos o caso da vereadora Marielle Franco, que foi sua assessora antes de ser vereadora do Rio de Janeiro, em um caso sem solução. E aí recai suspeitas sobre a cúpula da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de que não estaria se esforçando para resolver o caso. Olha, o caso da Marielle é um caso muito emblemático. Eu agradeço sempre à imprensa, eu sempre converso muito com o SBT no Rio de Janeiro. Eles cobrem de uma maneira muito correta o caso da Marielle. Eu sempre elogio, porque é necessário. A Marielle foi morta por um grupo político, que nós não sabemos qual é. A Marielle não foi morta por um assalto, por uma bala perdida, por uma vingança. Isso está completamente descartado. A própria polícia diz que foi um homicídio político. Então, sendo um homicídio político, é um homicídio contra a democracia. Então, é decisivo. Não é que a vida da Marielle valha mais do que a vida de alguém que já morreu no Rio de Janeiro. Não. Mas o crime da Marielle é um crime contra a política. Por suas ações políticas, ou por alguma outra razão, um grupo político mata a Marielle, elimina a Marielle. É fundamental que a gente descubra quem matou e o porquê matou. Porque, senão, jornalistas, promotores, juízes, outros parlamentares estarão ameaçados. Basta que um determinado grupo político divirja de você, não concorde com você, para que ele possa te matar. Isso é muito grave. E a denúncia feita por um criminoso, pelo Orlando Curicica, num depoimento ao Ministério Público Federal, ele diz que ele está sendo coagido a assumir um crime que não cometeu, que é grave, isso tem que ser investigado, e que haveria uma relação entre o jogo do bicho, entre a contravenção e a cúpula da polícia civil. Não é porque ele é um criminoso que essa denúncia tenha que ser desconsiderada. Eu acho que tem que ser investigado. Eu acho que nenhum policial pode ser afastado por essa denúncia, mas investigado e esclarecido, sem dúvida alguma. Fato é que oito meses do crime da Marielle, completa já 14, a gente não sabe quem matou e o porquê matou. Pergunta do estúdio do João Elson. Deputado Marcelo Freixo, o senhor, com a votação que teve, com o desempenho que tem tido, com a performance que tem tido, inclusive, e o reconhecimento popular, o senhor acaba se tornando, inequivocadamente, como uma das maiores lideranças, ou a maior liderança hoje no PSOL. Como é que o senhor vê o futuro do partido daqui para frente? Como conduzir esse partido? O senhor teria também compromisso com os partidos, com os diretórios do PSOL, dos outros estados da federação? Como conduzi-los? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que o pessoal sai num momento de uma onda muito conservadora do país, que a gente tem que tentar entender e respeitar o resultado da eleição, mas o pessoal sai vitorioso. O pessoal consegue, por exemplo, cumprir a cláusula de barreira, que não era uma tarefa fácil. A gente sai de seis deputados para dez deputados. Elegemos uma quantidade muito maior de deputados estaduais, inclusive no Nordeste. Então, a gente tem uma bancada renovada, uma bancada metade homem, metade mulher, o que também, para a perspectiva da representatividade das mulheres, é importante aqui no Congresso, que só 15% dos 500 interesses são mulheres. No PSOL, metade da nossa bancada é composta de mulheres. Eu venho com uma rotação muito expressiva, mas aqui a gente vai trabalhar em parceria, em grupo. Tem uma experiência muito grande do Ivan Valente, do Edmilson, da Erundina. A gente quer aprender muito com eles. E o pessoal tem que continuar crescendo, mas crescendo, principalmente, dentro de um campo democrático. Eu acho que o mais importante agora é fazer com que o pessoal possa dialogar com outros partidos, com outros setores comprometidos com a democracia, para fazer com que a gente não venha a perder direitos e a gente possa fazer um elemento de resistência importante nesse momento do Brasil, para não fazer a população perder direitos em uma agenda que é hoje ameaçadora. Como, por exemplo, acabar com o Ministério do Trabalho, no nosso entendimento, isso não é bom. Se isso vier a se concretizar por esse governo recém-eleito, a gente vai ter que dialogar não só com os deputados do PSOL, mas com um campo muito mais amplo e comprometido com a democracia. Deputado, rapidinho, só para encerrar, a vereadora Marielle Franco era muito visada no Rio de Janeiro, mas o senhor é ainda mais visado do que era a vereadora Marielle Franco. O senhor não se sente medo, o senhor tem receio de um atentado, inclusive é por isso que o senhor anda sempre com um grande aparato de segurança? É, a Marielle é bom esclarecer isso, porque a Marielle nunca tinha sofrido nenhuma ameaça, o que torna esse crime ainda mais surpreendente. Ela nunca recebeu nenhuma ameaça, e os próprios investigadores, quando abriram o celular da Marielle, abriram todas as suas correspondências corretamente, descobriram que não havia nenhuma ameaça. Então a Marielle morreu sem ter a menor ideia do porquê que isso aconteceu. O que aumenta um crime que hoje é considerado o crime mais sofisticado da história do Rio de Janeiro. A gente sabe que não é fácil, mas tem que cobrar que ele seja esclarecido. Ao contrário, na minha história eu tenho muitas ameaças, porque eu presidi uma CPI, que foi a CPI das milícias, que levou à prisão um grupo grande criminoso, foram mais de 250 prisões, entre eles parlamentares, deputados estaduais, vereadores, pessoas muito perigosas, pessoas com uma ação violenta e letal muito grande no Rio de Janeiro. Então por isso, pelo meu exercício da vida profissional, eu tenho que andar com uma escolta no Rio de Janeiro. Estou vindo para Brasília, ainda não sei como isso vai ficar aqui, mas quero contribuir para o debate da segurança pública. Medo, eu sempre digo isso, medo a gente tem sim, e não é verdade dizer que não tem medo. Eu costumo dizer sempre que a coragem só existe para quem tem medo. A coragem para quem não tem medo não faz o menor sentido. O corajoso sem medo é apenas um idiota. A coragem tem que ser um instrumento para fazer com que o medo não nos paralise, porque é isso que os nossos inimigos querem, é através do medo que a gente fique parado. Parado eu nunca fiquei. Tenho medo, mas a coragem é uma resposta a esse medo, com os cuidados que a gente tem que tomar, porque tenho filho, tenho vida e tenho muita vontade de viver e quero continuar trabalhando bem. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Piauí. Joelson Jordânio, eu volto com você nos estúdios. Joelson Jordânio, eu volto com você.